Olha só, mais cedo saiu vídeo importante sobre essa questão de Belitane, Santa Cruz, SAF e outras coisas mais. Com cobrança de Darino Senna ao Conselho Deliberativo para apurar melhor este caso. Vale a pena você conferir, vale a pena você acompanhar se você, porventura, ainda não viu. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reforço que já vem fazendo testes na fisiologia, na fisioterapia do CT Variste Macedo, sobre déficit no orçamento do Bahia e também sobre um dado interessante, sobre os times que mais investiram até o momento no futebol brasileiro nesta temporada. A primeira janela chegou ao fim e o Bahia aparece no top 3. Quem diria? Isso e mais no vídeo de hoje. Bora lá. Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não fez sua fézinha lá no site da MxBet, adiante do seu lado, chegue junto. Não perca tempo. Faça uma renda extra através da MxBet e usando o código BBMP, que é o código exclusivo aqui do Somais Bahia, você ainda consegue dobrar o seu primeiro depósito. Santos e São Paulo pelo futebol feminino. Grêmio e Havaí. Kinderman também no feminino. E tem outros jogos aí para você poder apostar tão interessantes quanto neste domingo. O Internacional contra o Flamengo. Vasco e Palmeiras. Santos e América Mineiro. Tem a partida entre Goiás e Corinthians. Barcelona e Atlético de Madrid. Jogos pelo Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Espanhol. Muitas opções aí para você poder apostar. Lá as audições altas, a confiabilidade é grande, a diversidade também, vocês já sabem. Galera, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. Hoje teve treinamento. Hoje teve retomada das atividades, mesmo no feriadão aí do elenco tricolor, visando a partida da próxima segunda-feira contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ser a estreia do Bahia Dentro de Casa na competição nacional. O elenco voltou aos trabalhos nesta sexta, dia 21. Feriado para quem? Amanhã desta sexta-feira, dia 21, foi de muito trabalho no CT Evaristo Macedo. Logo cedo, a comissão técnica passou um vídeo de cerca de 20 minutos para os atletas. Em seguida, houve a já tradicional ativação na academia antes de irem a campo. Sob o comando de Renato Paiva e seus auxiliares, os jogadores realizaram um treino tático, com ênfase na saída de bola, construção de jogadas e transição ofensiva. No final da atividade, alguns atletas ainda treinaram cobranças de falta, a gente mostrou isso aqui no último vídeo, e a linha de defesa fez um trabalho específico. O novo contratado, Vinícius Mingotti, fez testes físicos com a fisioterapia e fisiologia. Já os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Vitor, que se recuperaram de lesões no joelho, deram seguimento aos seus respectivos tratamentos. O grupo volta ao trabalho neste sábado novamente pela manhã. Destaque aí, primeiro, para Mingotti, que já faz os treinos, os testes físicos ali na fisiologia, e deve amanhã começar a treinar normalmente com o resto do grupo. Raul Gustavo e Marcos Vitor na fisioterapia. Raul Gustavo em um processo mais avançado, também treinando na academia. Em breve deve estar de volta, tá? Então, esse foi o trabalho que aconteceu hoje lá no Setembro de Maceiro. Sábado e domingo, mais duas atividades antes da partida de segunda contra a equipe do Botafogo. Beleza? Gente, outra informação no nosso portão do colô de hoje. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo para poder debater o orçamento do Bahia. E olha, foi destacado novamente o déficit do orçamento na temporada passada. Não serão suficientes para que haja, organicamente pelo clube, não serão suficientes para que haja um superávit, tá? Certamente, esse dinheiro irá ser feito nos investimentos e, no final do ano, tudo que foi apurado organicamente, tudo que foi gasto, vai ser um déficit. Então, eu já fiz questão de colocar isso em destaque e chamar também a atenção do próprio Conselho Deliberativo. E, no segundo momento, eu vou reforçar isso aqui como uma das sugestões, porque isso vai ser algo que deve ser debruçado pelo Conselho Deliberativo e que sejam elaboradas ferramentas, eu já estou até antecipando, para que haja uma acomodação desse déficit, tá? Para que, talvez, crie comissão, o Conselho Fiscal, não precisa nem falar, que vai estar à disposição de vocês para apoiar no que for necessário, mas isso é uma certeza que nós já temos. Haverá déficit orçamentário no exercício de 2023, tá? Tá aí, rapaziada. Outras coisas foram debatidas, né? A reunião foi longa, mais de duas horas. Vale a pena você conferir na íntegra. Isso daqui a gente coloca muito mais como uma provocação para que você possa ir lá assistir o conteúdo completo na TV Bahia. A TV Bahia sempre transmite as reuniões do Conselho Deliberativo, então é importante a gente ficar inteirado acerca do que está acontecendo, do que está rolando. Frequentemente, inclusive, nessas reuniões, existe uma cobrança um pouco mais latente para que se tenha, pelo menos, o Norte acerca do investimento que vai ter na associação, agora com a SAF, pertencendo ao City Football Group, com o processo final de closing para o Bahia, passar todos os seus ativos para o City Football Group, e as questões de orçamento também são debatidas. Então, está comprovado, né? A gente já tinha falado, inclusive, na última reunião, na última oportunidade que a gente debateu sobre a reunião, que tinha, sim, déficit ali e foi aprovado aí pelo Conselho, porém com ressalvas e vai ter a Assembleia Geral para os sócios poderem votar também, aprovando ou não. Outra informação, gente, do nosso plantão tricolor de hoje é sobre isso daí. Flamengo, Vasco e Bahia lideram os investimentos da janela e gastam juntos mais de 300 milhões de reais. Matéria do Globo Esporte. A janela fechou no dia de ontem. Ainda pode ter de contratação, de jogador livre no mercado e tal, isso e aquilo, você já sabe como é que funciona, mas a janela, para poder buscar transferência de jogador mesmo, efetivamente, com outras equipes, acabou fechando no dia de ontem, tá? E está aí a matéria falando sobre isso. Vamos entender um pouco melhor e ver até quanto o Bahia gastou e em que posição o Bahia está aí nesse Top 3. O trio é responsável por metade do total gasto pelos clubes da Série A. Palmeiras, Grêmio, Botafogo e Bragantino passam dos 20 milhões cada. Bahia, Cruzeiro e Goiás são times com mais reforços. São 17 reforços no Bahia, 18 agora, né, com a chegada de Ingote. É um mercado cada vez mais aquecido. A chegada da Safis no futebol brasileiro veio para fazer frente aos clubes mais ricos do país. O Flamengo liderou os gastos com reforços mais uma vez, porém, Vasco e Bahia abriram os cofres e investiram pesado na janela fechada na última quinta-feira. Dia 11 de janeiro a 20 de abril, os clubes da Série A investiram pelo menos 628 milhões de reais. Isso porque nem todos os valores das 230 contratações foram divulgados. O Flamengo lidera a lista de investimentos. Com apenas dois reforços, o Flamengo foi quem gastou mais nessa janela. Uma compra mais cara do futebol brasileiro na temporada, Gerson, em uma negociação que pode chegar até 91 milhões de reais, e o Flamengo gastou cerca de 130 milhões de reais para 2023. Além da contratação do volante, que veio do Olímpico de Marseille, o clube anunciou a contratação também de Ayrton Lucas, que estava na equipe no ano passado por empréstimo. A negociação foi finalizada em torno de 39 milhões de reais. O Flamengo ainda aguarda a chegada de Agostinho Rossi, ex-goleiro do Boca Juniors, atualmente na equipe do Alnace, que tem contrato pré-assinado com o Flamengo e chegada prevista para o meio do ano, para o meio da temporada. Vasco. No retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi a segunda equipe que mais gastou no período de transferências, por cerca de 109 milhões de reais em compras. O clube foi ao mercado e contratou 16 jogadores, reformulando totalmente o elenco. Com o apoio da SAF, no primeiro ano de investimentos da 777 Partners, o Vasco se colocou entre as equipes que mais gastaram, diluindo a verba em reforços para todas as posições do time titular. Ao todo, sete jogadores custaram mais de 10 milhões de reais. Veja a lista dos reforços no fim da matéria, você pode conferir lá. Orelhano foi o reforço mais caro para a temporada. A negociação do atacante argentino que estava no Velas Sassford pode chegar a 22,4 milhões de reais. Lucas Piton, ex-lateral do Corinthians, e Léo Pelé, ex-zagueiro do São Paulo, também apareceram entre os 10 reforços mais caros da janela. Bahia, também vindo da Série B e com investimento da SAF por trás, o Bahia fez uma janela de investimentos significativos e gastou em torno de 85 milhões de reais. Com 19 jogadores contratados, foi o time que mais recebeu jogadores entre os times da Série A, ao lado de Goiás e Cruzeiro. A contratação mais cara foi de Joana Chávez, lateral que estava no Independiente Del Valle do Equador. O Equatoriano foi negociado por 18 milhões de reais. Outros cinco jogadores foram comprados acima da marca dos 10 milhões de reais cada. Caso de Ademir, Biel, Cauli, Diego Rosa, segundo informações, depois saiu a notícia de Darino que seria menos, seria cerca de 6 milhões de reais. Mas enfim, e o Iago Felipe. Então está aí os times que mais gastaram, o Bahia gastou até o momento, segundo o levantamento do GE, 85,4 milhões de reais. E aí aparece ali Palmeiras e Bragantino também. E aqui traz um balanço dessa janela, com o investimento de cada equipe e a quantidade de jogadores contratados. No caso do Bahia, 19, na realidade. O time que mais contratou junto com o Goiás e com a equipe do Cruzeiro. O que mostra aí que houve sim uma reformulação dentro do plantel do Bahia. Houve uma reformulação no elenco tricolor. A Chaves aparece aqui como um dos mais caros aí da janela. E aí fala mais sobre contratações badaladas, chegada de gringos e outras coisas mais na matéria feita pelo GE. Vale a pena você acompanhar essa matéria na íntegra. Beleza? É isso. Eu acho que não é motivo de comemorar. Ah, gastamos muito e tal, não sei o quê. Mas, sem sombra de dúvidas, é um ponto para poder chamar atenção, para poder destacar. O Bahia agora, entre aspas, é o novo rico do mercado. Evidentemente que poderia gastar melhor do que gastou. A torcida tem essa sensação hoje. Por mais que muitos ainda acreditem que um time pode dar uma resposta, que evoluiu nas últimas horas e realmente evoluiu, apesar da derrota contra a equipe do Bragantino. Mas, se querendo ou não, mostra que a gente está cada vez mais forte no mercado em apenas um ano, né? O primeiro ano aí de projeto e ainda tem a segunda janela. Eu acredito que nem sempre os investimentos vão ser feitos assim, dessa maneira. 84,5 milhões de reais diluídos em 19 atletas. Eu acredito que o Bahia, a partir da próxima temporada, tendo uma base em espinha dorsal, um time pré-montado, vai contratar pontualmente. E aí eu acredito que vai ter mais grana para poder gastar mais em um ou outro jogador. Não vai precisar gastar em 19 jogadores de novo. Eu acredito que está longe da intenção, da pretensão do City Football Group. Se eles contratarem mais 19 jogadores na próxima temporada, porque detectaram que deu tudo completamente errado nessa. Então, acho que o desejo deles, a ambição deles é, na próxima temporada, poder contratar de maneira mais pontual, gastando mais em qualidade específica e comprovada, digamos assim. Mas, querendo ou não, é interessante ver que o Bahia está ali no topo. O Bahia está junto com o Vasco e o Flamengo, entre os times que mais gastou. Tomara que esse investimento seja realmente um investimento, não apenas um gasto, e o Bahia possa colher os frutos disso dentro de campo. Se se provar mais dentro de campo, sim, é bem verdade. Mas Vasco e Flamengo, por exemplo, que foram os que mais gastaram junto com o Bahia, também têm encontrado dificuldades dentro de campo. Apesar do Vasco ter conversado bem, o brasileiro encontrou dificuldades no primeiro semestre, com a eliminação na Copa do Brasil, no Carioca e outras coisas mais. Mas, enfim, vamos torcer para que no final dê tudo certo e esse investimento realmente vale a pena. É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão Tocolo de hoje. Gostou? Deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Nuno Nordeste. E você?